Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Leandro Latu, músico e professor. Esse vídeo vai ser pra falar dos 10 melhores exercícios de técnica que eu conheço, que eu sempre faço. Se você quiser, no índice vai estar o tempo que começa cada exercício, se você quiser ver algum exercício específico, certo? Porque esse vídeo pode ficar um pouco longo. Se você acha interessante esse assunto aí, deixa eu curtir, porque é um vídeo que deu trabalho, eu fiz um roteiro aqui. Espero que fique dinâmico e que você aproveite e treine os exercícios, ok? Ok? Beleza, então assim, o que é técnica? Técnica é o menor esforço pro maior resultado, é uma ciência. Desde os antecessores do instrumento violão, o alaúde, a viola, tem pessoas estudando, se dedicando, escrevendo métodos. E a gente tem que aproveitar isso pra não precisar inventar a roda, né? Precisar começar do zero, a gente tem que aproveitar a cultura que os nossos ancestrais deixaram aí pra gente. Certo? Então, alguns exercícios que eu criei, alguns exercícios que peguei de livros importantes, vou falar pra vocês. Alguns desses vídeos já tem gravado, eu vou deixar o link que vai ter mais detalhes. Aqui eu vou falar da ideia do exercício, da técnica, o que eu penso pra melhorar, pra ser mais fácil, ter mais resultado. Beleza, então é isso, vamos começar. Eu vou começar aqui com o exercício de abertura, então é o número 1. A gente começa ali na casa 9. Esse exercício foi o Oscar Herrero, o violonista espanhol de Flamengo, que me passou no curso de férias em 2001 em Brasília, um exercício que eu acho muito bom. Então, casa 9, lá em cima, a gente vai descer uma escadinha pulando uma casa. 9, 11, 13, 15. Pode demorar o tempo que precisar pra acomodar os dedos. Pode ser que fique ruim no começo, o som saia meio trastejado, abafado, vai achando uma boa posição, vai pro braço pra frente, se precisar. Essa postura que eu tô é a postura do violão clássico, eu tô com esse suporte que é o Ergo Play, que tem no stringsbymail.com, mas é a mesma coisa que eu estivesse pisando num banquinho, num caixote de madeira ou apoio de pé. E aí você fez aqui, depois que a mão acomodou, ficou tranquilo, você vai voltar uma casa. Vai tocar um de cada vez e vai depois tocar o acorde pra ver se o som tá bom. Se o som estiver ruim, não vale, você tem que fazer de novo. Aí você vai voltando, ficou bom. Opa, já errei, eu voltaria na casa 9 se eu errei. É, acabou. Então assim, o pessoal reclama, tem a mão pequena, às vezes tem gente que é pequena e fala, mas a mão é pequena. É tudo questão de flexibilidade, alongamento, postura, né, e não tem segredo. Que nem se você vê, ginástica olímpica, aquelas aberturas que o pessoal faz, aqueles movimentos, é tudo treino, goleiro, elasticidade, tudo treino. Beleza? Vamos pro exercício número 2, que muito pouca gente faz, que esse é o exercício meu, que a gente fez a abertura horizontal, né. Pouca gente faz a abertura vertical, que é um negócio que faz muita gente errar. Então eu vou fazer aqui, ó, dedo 1 na corda 1, casa 1, o dedo 2 na casa 2, corda 2. E aí eu vou subindo o dedo 2. Depois eu vou inverter, o dedo 2 vai ficar parado e o 1 vai subir. Depois eu vou fazer com 2 e 3, a mesma coisa. 3 e 4. Aí 1 e 3. 2 e 4. 1 e 4. Beleza, aí se você conseguir isso, se tiver fácil, você vai abrir uma casa. Fazer a mesma coisa com uma casa a mais de abertura. Então eu vou fazer o 1 e o 2, pulando a casa 2. Depois eu posso fazer isso com todos. Se tiver fácil ainda, você vai pular mais uma casa, pular duas. Mas vai fazendo gradualmente, aquecendo, não tem que forçar. É bom forçar um pouquinho, mas começar a durar a mão, não fica insistindo. Descansa ali, vai ser o ponto que está na hora de parar. E aí vai. Então isso acaba, você vai ter que acabar melhorando a postura, né, para achar a posição boa. Você vai ver que você vai conseguir, indo gradualmente. Número 3 é o fortalecimento do dedinho. Muita gente não toca do dedinho, principalmente guitarristas de rock. Assim, mas se você toca violão clássico, fingerstyle, o dedinho é um dedo que você vai precisar. Ou seja, a gente toca com 4 dedos, né. Tem algumas pessoas que gostam de usar o polegar, para fazer um baixo ou outro. Mas a gente tem só 4 dedos, você vê. O piano, a gente toca com 10 dedos. Então, se você cortar um, você perdeu 25%, né. Então eu acho que é bem ruim. E você treinar o dedinho foi uma coisa que me deu consciência, quando eu, nessa fase do estudo que eu estava. Que assim, é um ligamento aqui no... Não, esse não é o nome científico. Mas é um para o indicador, um para o médio e um para os dois dividirem. O anelar e o mínimo. Então por isso que eles são meio bobos. Um vai junto com o outro, muitas vezes. Então eu pensei assim, eu fortalecendo o dedinho, eu fortaleço o anular, consequentemente. E com isso eu equilibro mais a força da minha mão. Não vou ficar com um lado muito forte e um lado, o outro lado muito fraco. Então isso me deu a consciência que é muito importante. Beleza? O exercício vai ser assim. A gente vai pôr os 4 dedos lá nas casas 9, 10, 11, 12. Cada um lá na primeira corda. E vai ter a tablatura aí. O legal é que sempre repete essa articulação do 3 e 4. Então faz o que? O dedinho ficar mais colado no braço do violão. Porque às vezes no começo você está tocando, o dedinho vai lá longe. Você toca o dedinho e vai lá longe. Então quanto menos os dedos se afastarem do violão, mais rápido eles vão voltar. Menos você vai errar, né? Mais resultado positivo você vai ter. Então é isso. Como ela trabalha, esse exercício trabalha muito, o anelar e o mínimo. Ele faz o seu dedinho ficar mais colado. A sua mão ficar com uma postura melhor. Aí eu volto uma casa. Não é importante fazer super rápido. O importante é fazer com qualidade. Fazer... Leirando a perfeição. Aí depois você pode subir, fazendo as cordas 2 e 3. Aí vai fazendo até ir lá pra frente. Eu fazia, ia e voltava, subia e ia e voltava, subia e ia e voltava. Se eu errasse eu voltava tudo de novo. É legal ter umas métricas de estudo. Por exemplo, eu tentava fazer um exercício 4 vezes sem errar. Tipo, um exercício completo. Se eu errasse eu fazia 8. Se eu errasse eu fazia 16. Se eu errasse eu fazia o duplo. Mas eu acho que é legal sempre que você fizer alguma coisa, fazer umas duas vezes seguidas sem errar, pelo menos. Pra o seu cérebro entender que você fez bem feito. Porque você fez uma certa, fez uma errada. Fez uma certa, fez uma errada. Não pegou consistência. Mesmo que você não precise estudar todos os seus repertórios, os seus exercícios no mesmo dia. Você pode dividir, fazer menos coisas e com mais qualidade. O quarto exercício fala sobre a independência do polegar. Da mesma forma que eu falei sobre o dedinho, que é muito importante. O polegar, da mão direita, pra quem é destro, que nem eu. Ele é muito importante. Ele faz a harmonia, faz o acompanhamento de muitas músicas. Ele é como se fosse a mão esquerda do piano. Eu penso assim. A mão esquerda você tem 5 dedos pra fazer o acompanhamento. No violão é o polegar. Então, a maioria dos violonistas que você vê tocando aí no YouTube, onde seja, onde for. Você vai mexendo o polegar, mas você não escuta o som. Então, é importante trabalhar essa sonoridade. E aí, tem esse exercício. São alguns dedilhados que a gente acaba se concentrando no movimento do polegar. Eu vou fazer alguns deles aí. Esse é o segundo. Agora eu vou fazer o polegar em todas as notas, no mesmo dedilhado. Você pode fazer uma sequência de acortes qualquer. Mas eu acho legal às vezes fazer corda solta. Porque às vezes você fez... Você pode ter feito antes o exercício da mão esquerda. A mão ficou um pouco cansada. Você faz só a mão direita. Quando você descansa uma mão, você vai treinando a outra. Outro exercício. Agora a gente vai fazendo o mesmo dedilhado, mas vai... Toca o polegar e abafa. Vai treinar isso também. A unha no dedo ajuda, né? A dar essa projeção, a clareza do destaque que o polegar precisa. Para ele ser ouvido com clareza, né? Sem a unha também dá, mas fica mais fácil. Então, sendo os motivos para usar a unha também, né? Também tem um vídeo sobre isso, se você quiser. Então, de novo, o mesmo exercício. Mas você pode acelerar. Se estiver muito fácil também, você vai tocar super dentro numa velocidade que você vai dormir, né? Um outro exercício, complemento desse, né? Você pode treinar o polegar apoiando na corda de baixo, né? Ele desenvolve uma força no polegar, no músculo. Por exemplo, o Estudo 1 do Villa-Logos, que é... Eu faço apoiando. É um exercício. As três primeiras notas do baixo, ó. Depois, quando você tira o apoio, o polegar já pega um pouco dessa força. Né? E assim vai. Quinto exercício, sobre velocidade. E o que é a velocidade? É a sincronia das duas mãos. Muita gente... É muito tentador, tocar rápido. É muito legal ver alguém tocando rápido. E a gente já quer fazer sem entender. Então não adianta uma mão ser rápida ou a outra. Pode ser as duas mãos rápidas. Mas se não tiver em sincronia, vai errar, vai tocar nota errada, né? Então o exercício que eu faço legal é aquela combinação de um, dois, três, quatro. Por exemplo, vou fazer aqui na casa cinco ou a casa oito. Aí depois eu vou fazer cinco, seis, sete, oito, zero, 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 zero. Aí você força a velocidade no seu limite. Aí você começa devagar, vai forçando. Pode fazer com apoio, apoiando na corda de cima ou sem apoio. Aí você pode fazer as variações do um, dois, três, quatro. Que tem a tabela aí embaixo na descrição. Eu fiz um, dois, três, quatro. Agora eu vou fazer um, dois, quatro, três. E vai ter mais exercícios de velocidade aí no link, se você quiser. Vamos para o próximo. É do mestre Abel Carnevaro. Ele praticamente dedicou a vida didática do violão. Tem livros espetaculares. Essa é a técnica da mano esquerda. E é sobre saltos de casas. Porque muitas vezes a gente está em uma posição, está tocando aqui tranquilo, aqui no começo do violão, de repente tem um salto. Você tem que ir lá, a mão já chega toda torta. E às vezes isso que vai fazer você errar. Então é importante manter essa estrutura. Estou numa postura aqui, o braço. Importante também, em qualquer exercício que eu vou fazer, tentar não dobrar muito o pulso assim. Então tenta deixar o pulso o mais reto possível. Trabalhar mais assim o braço para frente. Descer o ombro, né? Pensar que não é a mão que está tocando a mão. É a continuação. Braço, ombro. É óbvio, mas muitas vezes a gente não lembra disso. A gente fica só tortando a mão e o braço parece que está congelado. Não, deixa o braço se movimentar na posição que for melhor, mais confortável, né? Porque técnica é isso, é conforto. Não pode isso. Se você está sentindo dor, é um sinal do corpo que não está legal. Vou fazer assim, um e dois, lá em cima. Um, dois. Aí eu vou soltar, vou uma casa para frente, faço um, dois. Solto, vou uma para frente. Um, dois, mais uma. Um, dois, aí volto. Dois, um, volto. Dois, um. Dois, um. Dois, um. É importante fazer com esses dedos. E a ideia é o quê? Quando, sempre que você for para frente, você ir com o braço inteiro igual. Ó. Não ir tipo, ó, vai no meu dedo, meu braço fica parado. Para treinar isso. A gente sempre cair com uma postura boa, com a mão, com esse apoio do braço, que é o que dá a estrutura para a mão chegar firme e evitar o erro. Isso é tudo para evitar erro, assim. Para treinar, aumentar o acerto. Se a música for muito fácil, não vai precisar fazer essas coisas. Mas aqui a ideia é para você tocar bem coisas mais difíceis, coisas que você não está conseguindo tocar hoje, que você acha que não tem talento, não tem o dom, não sei o quê. Não, às vezes é a eficiência do estudo, da paciência de treinar coisas que vão dar mais resultado, né. Então, beleza. Aí você pode fazer isso com todas as combinações. E aí depois vai ter os saltos. Ó, fiz o 1, aí eu fui para frente. É muito importante fazer com esses dedos. Toquei na casa 1, fui para frente. 1, 3, 4. Aí eu vou voltar com o dedinho, ó. 4, 2. Então, de novo. Faz um tempo que for necessário para ficar bem feito, depois a gente vai se pular. Você fez agora da casa 1 para a casa 2. Depois você vai fazer da 1 para a 3. A mesma coisa. Aí o importante é não ficar fazendo esse chiado. Porque quando a gente faz chiado, a gente está pondo força, a gente não relaxou. Então, ele fala muito dessa importância de sempre relaxar, descansar o braço, a mão, os dedos, quando puder. Então, quando você levanta, você solta o dedo para frente. Né, ao invés de já ir direto, É uma coisa sutil, é chato, mas que ajuda muito. Você toca muito mais leve. E aí, cada vez, você vai pulando numa casa. Eu fui para a 4, agora eu vou para a 5. Vou até a 13. Ó, meu braço indo, ó. Eu mantendo, né? O braço inteiro indo junto. Você vai ter que entrar, abaixar um pouco o ombro, o braço. Ó, entrar mais com o braço para frente, ó. Você vê, o ângulo vai mudando, né? Ó. Pode fazer bem devagarzinho para entender o movimento. E assim você vai gerando uma memória muscular de qualidade, né? Você tem que automatizar. E aí, depois você vai começar a fazer isso nas músicas sem pensar. Você vai ver que dá muito resultado em todas as músicas. Isso que é legal. Então, o próximo também do Carleval, do mesmo livro, que é sobre movimento transversal. É um negócio muito sensacional, isso é muito importante. Então, a gente vai tentar aquela mesma coisa, não dobrar muito o pulso. Tem que pensar que tocar, tem que ser os movimentos naturais. Quando você vai pegar uma mala pesada, você pega como? Com o pulso reto ou com o pulso dobrado? Lógico que é reto. Pode fazer o teste aí. Pulso dobrado, você está comprimindo o tendão aqui, né? Que é um... Passa no meio de um furinho, tipo um calhudinho. Então, você perde força. Se você ficar tocando com o pulso muito dobrado, vai sentir dor, pode até se machucar. Então, eu estudava assim, se você tiver paciência. Quando eu, em uma época, eu machuquei a mão. Aí você tem que voltar devagar, né? E tal. Eu treinava de lado para o espelho, assim, o espelho aqui. Para eu ver se o meu pulso não dobrava. Porque às vezes, de onde a gente está, não dá para ver direitinho se dobra muito. E eu fingia que tinha cimento aqui. Eu pensava assim, para exagerar. Tem cimento, eu não posso dobrar o pulso. Então, eu posso fazer qualquer movimento, mas não dobrar. Só, mesmo assim, vai dobrar um pouquinho. Alguma coisa vai virar, né? Porque a gente não é de ferro. Mas, enfim. Só de pensar nisso já ajudava muito. Então, posto isso, esse exercício é sempre de oitavas. Então, ele pega aqui a nota. O movimento transversal vai ser isso. Eu vou ter aqui, ó. Fá. Sexta corda, casa 1. Aí, vou para a corda 4, casa 3. Então, eu vou começar com o braço um pouco mais aberto, que vai ajudar nessa posição. Se eu ficar assim, ó. Também dá, mas é mais difícil. A gente quer a facilidade. Aí, depois eu vou tocar a mesma nota aqui da corda 4 e o Fá na casa 1. Nisso, o meu braço já fechou. Você viu? Porque, ó. Se eu estou com a mão assim, é mais fácil ficar com o braço aberto. E aqui, fechado. Você vê, com isso eu não preciso dobrar o pulso. Claro que no exercício a gente exagera o movimento, para o cérebro entender e tal. Esse exercício tem mais detalhado aí no link. Vou tentar não alongar muito. Beleza? Agora, o oitavo exercício é sobre ligados. Vou fazer esse aqui, ó. 1, 2. Na corda 1, casa 1 e casa 2. Vou tocar, em inglês, chama hammer-on, né? É ligado o ascendente. Hammer-on é martelar. Então, eu toquei o casa 1 aqui. Então, é como se fosse martelar. Eu vou exagerar o movimento. Como se fosse pregar o prego com o dedo. Tem um prego aqui, você vai... Exagera o movimento. Aí, você vai com os outros dedos. 1, 3. Quanto mais com a pontinha do dedo, vai ficar mais fácil. É lógico que a pontinha do dedo tem menos pele. É mais durinha. Vai ficar mais fácil. Aí, 4. Um pouco mais difícil. Tem que sair no mesmo volume, como se você estivesse tocando. Não adianta uma ficar muito forte, a outra muito fraca. Beleza. Para trás, vamos fazer aqui o 2 e 1 na corda 2. Tem uma técnica do violão clássico que é muito legal. Você puxar, apoiando a corda de baixo. Quando você puxa o dedo 2, eu vou segurar. Porque eu posso puxar forte. Eu tenho uma segurança. Claro que quando toca rápido, nem sempre vai dar tempo de apoiar. Que nem eu estou fazendo aqui. Mas o movimento vai ficar melhor. 3 e 1. 4 e 1. Certo? Tem aí no link o exercício mais detalhado. Vamos para o próximo. O nono exercício falando sobre escalas. É assim. Eu sou a favor da lei de Pareto. Não sei se você conhece. Que é a lei 80-20. Que o Pareto estudou e estabeleceu que 20% dos nossos esforços geram 80% dos resultados. Se você, por exemplo, no mercado, 20% dos produtos que vendem dá 80% do lucro. Porque tem os produtos mais caros que vendem mais. Então, a gente tem que ver. Tem que ter foco no estudo, estratégia. Para você render. Então, você fica um tempo com o violão e estudou qualquer coisa e não evolui. Não vê resultado. Então, não é culpa de não ter talento, Dom. É estratégia. É pegar o violão e falar. O que eu vou fazer hoje? O que eu estou precisando melhorar? Então, assim. Escala. Tem várias escalas no violão. Combinações infinitas. Então, eu pensava assim. Eu vou treinar. Por cada escala, eu treino isoladamente. Vou pensar em cada dedo. Dá bastante trabalho. Muitas vezes, ele tem que fazer isso. Mas, eu falei. Pô, parece que eu estou enxugando gelo, assim. Então, eu peguei um exercício que tem do Scott Tennant. Que é do Los Angeles Guitar Quartet. Chama Pumping Nylon. Que aí, eu acrescentei uma coisa diferente. Ele fazia o exercício assim. Vou pôr a tablatura aí. Aí, ele vai até a casa 13 ali. Mas, não tem necessidade de fazer isso agora. Depois, vai voltar. Beleza. Ele faz com indicador e médio. É um exercício muito legal. Para sincronia, também velocidade. Então, eu pensei assim. O grande problema das escalas que causa erro é quando a gente tem cruzamento de dedos. O que é cruzamento de dedos? O movimento natural dos dedos é assim. Anelar na primeira, médio na segunda e indicador na terceira. Se a gente inverte isso, não é o movimento natural. Tenta aí no seu violão. Você põe indicador na primeira corda, médio na segunda, anelar na terceira. É mais difícil. Porque não é o movimento natural. Então, às vezes você está fazendo uma escala. Indicador, médio. E eu vou subir com o médio. Então, é ruim. Isso aumenta a chance de errar. Então, beleza. Então, eu criei uma variação desse exercício para minimizar essa questão aí. Então, assim. E é bom porque são exercícios que são três notas. Porque quando são quatro, sempre dá resultado par. Você sempre vai começar na próxima corda com o dedo que você começou na anterior. Então, quando desce aqui, na corda de baixo solta, eu toco o anelar. Anelar, indicador, anelar. Depois volta, indicador e médio. A corda solta eu vou para o anelar aqui. Porque eu evito esse cruzamento de dedo. É um exercício que já vai te ajudar em praticamente todas as escalas. Se você treinar bastante, seu dedo vai automatizar isso. Seu cérebro, você não vai nem precisar ficar fazendo digitação para qualquer escala. Muitas do dedo já vai naturalmente com sucesso. E assim vai. Agora eu vou fazer a volta. Aí quando eu vou subir, eu vou fazer com o polegar na corda de cima. Porque agora é o contrário. Assim eu evito o cruzamento. Último exercício. Pensou que eu não ia falar sobre isso? Vou falar. Sobre pestana. Que a maioria odeia pestana e tal. Mas também é técnica. Apesar que assim, a pestana não é um movimento natural. Ninguém nasce fazendo, né? Esse movimento da pinça não é um movimento natural, né? E assim, é normal que a pestana não fique tão boa. Porque a gente só treina essa parte do dedo na pestana, né? As músicas a gente toca a ponta dos dedos. Então, tem que tentar entender e ter uma mentalidade realista. Se a pessoa, ah, eu não consigo, não sei o que. É uma desculpa para reclamar e para não fazer. Fazer o que tem que ser feito. Muitas vezes a pessoa quer um resultado sem fazer o que tem que ser feito. Aí não tem como, né? É que nem ela querer ganhar na Mega Sena sem jogar. Então, é... Dedo reto. Eu pergunto aí para os meus alunos. Como você explicaria o que é pestana para um cego? Eu falo, dedo reto. Primeira coisa, beleza. E apertando todas as cordas. Quando for uma pestana inteira. Beleza. A pessoa fala isso, ela aperta o dedo e já fica todo mole, meio dobrado. Então, reto tem que ser reto mesmo. Primeira coisa. É óbvio, mas... Então, às vezes a gente não faz. Pode treinar apoiando, reforçando o dedo. Você começa com meias pestanas. Tem músicas mais fáceis, né? De tocar com meias pestanas para acostumar o movimento. E uma coisa que faz muita diferença é soltar o peso do braço. Isso aqui quem me falou foi o Mário Loh, a grande professora costarriquenho da Federal da Bahia. Festival de Brasília também, 2001. Soltar o peso do braço. Então, segura o braço. Segura o violão. É uma coisa que você não vai entrar na sua cabeça de carro. Solta o peso para baixo. Como se estivesse segurando, por exemplo, num ônibus, num metrô. A gente não segura só com a ponta do dedo. A gente solta o peso. Imagina quando dá aquelas freadas. A força é no braço. Então, é essa a força. Segura o violão assim e puxa pelo braço. Para baixo, desculpa. Sente esse movimento. As coisas pestanas. Porque assim se alivia o polegar. Senão a pessoa fica apertando só o polegar. Faz muita força. Dói a mão. Claro, vai doer mesmo. E não sai o som legal. Então, é. Sente. Solta o peso da gravidade. Se você soltasse o violão, o que aconteceria? Se você deixasse o seu braço ir para onde ele quer ir? Ele iria cair. É a força da gravidade que puxa. Então, eu sentia essa força. Então, dedo reto e... E às vezes eu fazia sem o polegar também. Para ver se eu estou fazendo legal. Tem um exercício mais detalhado aí. Então, galera, quem chegou até aqui, parabéns. Se você está com vontade de melhorar, de estudar. Se inscreve no canal aí para ver, ativa o sininho para receber as notificações. Estão chegando a 50 mil inscritos. Uma marca muito especial para mim. Esse vídeo é um presente para os meus inscritos, meus alunos. Hoje é meu aniversário, mas o presente é para vocês. E é isso aí. Tem os links de mais detalhes. Vai ter as tablaturas. E é isso aí. Um abraço. Vai ter outras dicas nas playlists aí. Tem dicas sobre arranjo, leitura, tremolo. Eu não falei aqui, eu gosto muito da técnica de tremolo, mas não é tão... Ela é mais específica. Mas tem os vídeos também. Não que seja menos importante. Então, só para ver aqui. Então, tem outros muitos vídeos aí de harmonia, improvisação, criação de arranjos. As tablaturas das músicas, de algumas músicas. Outras técnicas. Tem os links dos meus cursos. Também tem alguns horários para aulas particulares em São Paulo ou online. Então, é isso aí. Um abraço. Bons estudos.